Salve, salve amigos da WBOTV e hoje é dia de Unbox. Chegou aqui, eu tô acostumando a dizer que eu tô fazendo coleção já de TVs. Chegou mais uma TV aqui pra gente. É a Roku TV agora, isso mesmo. Roku TV, se você tem uma Roku TV, tem dúvidas ainda sobre funcionamento, tá pensando em comprar uma Roku TV, não compre ainda, ainda espera a gente fazer aí, além do Unbox, os reviews, né? Sobre usabilidade, aplicativos, entre outros. Roku TV é uma TV da AOC, né? Roku é o sistema operacional, assim como eu tenho aqui a TCL, ela já é Android, sistema operacional Android. A LG, ela tem um sistema operacional WebOS. As Samsung tem um Teasen, beleza? E essa chegou agora aí pra gente, é a Roku TV. Compramos ela nas americanas, americanas.com. Olha aqui, milhares de canais de streaming, já vem dizendo aqui na própria TV, né? Então, isso é o futuro, cara. Quem quiser negar que realmente os canais via streaming não é o futuro, estão enganados. Milhares de canais de streaming, Netflix, Google Play, TuneIn, Deezer, Vive, Red Bull, TED. Esses aqui são os aplicativos Danzão, UFC, que já tem aqui englobrados, os principais aplicativos que já tem nelas, né? Não identifiquei aqui nenhum que pegue a lista de canais. Muita gente antes, né? No ano passado falava, né? Ah, tem uma Roku, não sabia nem que diabo era Roku. Cara, tu tem Roku? Eu também tenho um... Eu não tenho um Rho, não. Só tenho o finalzinho aí. Mas eu vou te dizer, cara. Não sei não, né? Ela não é Android. Eu não pensava que Roku era Android. Ela não é, não é, não. Não dá pra instalar, não. Então, vou dizer aqui pra vocês. Comprei ela, Smart TV, AOC, Roku, TV LED, 32 polegadas. Beleza? Comprei por R$ 1.149,00 a vista. R$ 1.149,00 a vista na Amazon. Eu poderei muito bem ter comprado ela no começo do ano por R$ 1.000,00. Mas com a variação do dólar hoje, tá custando esse valor. Eu costumo fazer o unboxing, porque tem muita gente. Eu, particularmente, adoro assistir o unboxing. Então, vou fazer o unboxing aqui pra você, né? Pra mostrar o que que vem, né? Vou levar ela ali em outro ambiente, porque aqui não tem nem mais onde eu botar mais nada. Vamos ali pra sala. Então, quem tiver uma TV dessa aí, e quiser já prestar seus depoimentos aí. Ah, eu tenho essa TV aí, W, ela é muito boa. Ah, ela não é muito boa. O som dela não é muito bem. O Wi-Fi dela perde. Então, você já pode deixar aí o seu depoimento. Beleza? Tô abrindo ela aqui. Ainda vem lacrada com o lacrezinho da... Beleza? Vamos fazer diversos vídeos com ela. Mostrando o funcionamento. Aqui o cabo de força, de energia. Já vemos que é destacável, né? Coisa que é diferente em outros modelos de TV. Um pezinho. Já localizamos um pezinho aqui. E o outro pezinho aqui. Beleza? Vamos ver aqui a questão se ela é fina ou se ela é grossa. Entre outros quesitos. Oi! Ela é um pouco pesada, viu? A comparação do antes de TV de 32 que eu já tenho. Essa aqui é bastante pesada. Isso mesmo. Bastante pesada. E aqui vem manual e controle remoto. Beleza? E veio esse folhetozinho aqui. E nada mais. Vou afastar aqui. Vou tirar ela do saco. Então, aqui está ela. Olha aí. Show de bola. 32 polegadas. Não é fina. Não é fina. Como vocês podem perceber. As televisões, elas estão vindo agora com a tendência de não estar mais prezando pela fineza, né? Não estão mais nem aí, não. Estão parece que voltando aí para a TV antiga mesmo. A TV de tubo antiga. Uma coisa que vale ressaltar, ela é ar, né? Consumo de energia e vem com esses adesivos aqui. Uma coisa que eu não gosto, cara. Quando compro uma TV, é ter esses adesivos na tela, cara. Não bote esses adesivos na tela, não. Prega mesmo na tela, cara. Ô coisa chata. São esses adesivos na tela, cara. Às vezes você tira e ainda fica a cola. Então, montadoras. Quem monta, quem faz isso aqui, coloca esses adesivos aqui. Coloca esses adesivos aqui atrás. Mas, nem coloque porra de adesivo. Quero saber de adesivo. E esses adesivos aí, pode até deixar na loja, né? Na loja, mostrando. Mas, em casa, não há necessidade de colar esse adesivo aqui, não, cara. Necessidade zero de adesivo. E tem gente que, em casa, deixa o adesivo na tela. A primeira coisa que vocês fazem, galera, é tirar o adesivo. Porque, depois de dois, três meses, se você ficar assistindo... Tem gente que fica assistindo com adesivo. Depois de dois, três meses, vai ficar manchado aí. Não vai sair nunca mais. Beleza? Vou botar o adesivo aqui nessa TV de tubo. Agora, minha TV de tubo é Roku TV. Olha aí. Roku TV. Pronto. Minha TV de tubo é Roku, viu? Beleza? TV de tubo Roku. E consumo também A. Vou botar aqui, consumo A. Beleza? Então, a TV aqui, ó. Linda. Na frente, beleza? Tem um nomezinho AOC aqui. E aqui do lado, Roku TV. Beleza? Embaixo, as saídas de som, né? Duas saídas de som, entradas de A. E aqui atrás, tem duas entradas de HDMI. Ainda tem uma entrada daquelas idades antigas, né? RCA, entrada para a antena. Ninguém nem mais usa antena. E RJ45 via cabo. Entrar, conectar a internet via cabo. E aqui, entrada do cabo de força. Beleza? Não tem mistério. Vou montar os pezinhos aqui. Vamos ver os pezinhos. Tem que ter cuidado, muito cuidado. Um pezinho. Dois pezinhos. Aí, vem a marcação. L e R, né? Esse aqui é o R. Beleza? E esse aqui é o L. Quer dizer, RIGGET. RIGGET. E o RIGGET. Esquerda, direita. Ou direita, esquerda. Nem sei. RIGGET. RIGGET. Eu acho que é direita. RIGGET é esquerda. O cara que joga videogame há muitos anos. Então, ele aprende as diversas técnicas de... Aí, você vai precisar... Pra colocar o pezinho. Vou colocar isso aqui. Aqui em cima. Pra não... Pra não... Deitar a tela em cima. Você vai precisar só de uma chave, né? Deitar a tela aqui em cima do... Do isopor. E uma chave. Que eu já tenho aqui uma chavezinha estrela. Diferente se você saber se é esquerda ou direita. Porque aqui tem marcado. R. Aí eu boto R. Beleza? Embaixo tem marcado. RL. Vamos montar. Aqui. No saco. Tem que rasgar. Vem. O manual. Beleza? Manual. Vem esses quatro bichinhos aqui. Eu acho que é adesivozinho pra colocar no pé. Depois que eu colocar os parafusos. Vem o controle. O controle é muito grande, gente. Olha o tamanho do controle. Do imoral. O tamanho do controle, meu irmão. Tu é doido. Esse controle é muito grande. Já vem alguns atalhos aqui no controle. Netflix. Google Play. Google Play. Google Play. E HBO. Google Play. Google Play. E Globo Play. E HBO. Beleza? E aqui vem quatro parafusations. E as pilhas. Eu adoro muito quando vem pilha, cara. Tem coisa aí que a gente compra e não vem pilha, não, cara. É muito bom e não custa nada mandar pilhas para a gente, não é verdade? É verdade sim. Então vamos lá. Esse aqui é o... Hum. Não sei como é que fica aqui, não, cara. É assim. Eu não faço ideia de como seja, por incrível que pareça. Vou olhar aqui o manual porque os pezinhos não estão em conformidade. O pezinho... Hum. Bota assim e tal. Essa parte mais fina fica para frente. Essa aqui fica para trás. Pronto. Então é assim mesmo. R. R. Então é assim mesmo. Fica torta, será? Pelo que eu estou vendo aqui, vai ficar torto. É, fica torto. O pezinho fica como se fosse na diagonal, né? Não fica reto não. Vai tentar colocar o pezinho reto aí que você vai passar 10 anos tentando colocar e não encaixa os pés. Então... Vou colocar um pezinho, um parafuso, outro parafusations. Pronto. Botei o parafuso. Esses adesivos aqui que vêm, ó. Esses adesivos aqui... Já tem 8 minutos que eu estou montando essa TV. É daqui de baixo. Beleza? Você tira aí e coloca aqui de baixo. Esse aqui é só mesmo um box, né? Um box na TV está sendo complicado que só mesmo. Um box na verdade é só tirar da caixa. Mas eu gosto de... De... Para vocês verem realmente a dificuldade. Então você tira o adesivozinho e cola aqui. No pezinho. Isso aqui é para não escapar, né? Legal. Tira o adesivozinho. Eu nunca tinha feito isso aqui, não. E cola aqui. Não sei por que não já vem colado. Não vejo necessidade do cliente colar em casa. Porque já não manda isso aqui colado, cara. Olha aí. Gasta um papel desse aqui. E é só um... Isso aqui, ó. Que é um... Para você tirar, é para você fazer parte da montagem, né? Não. Não vamos contratar ninguém para montar, não. Vamos mandar para os clientes. Porque eles vão gostar de botar isso aqui. Pega o outro. Qual a necessidade disso? E bota aqui. Beleza? Tá aí. Aí bota os pezinhos aqui. Isso aqui é para não sambar na mesa. Então vamos lá para o outro lado. E aqui o outro lado. E aqui o outro lado. Já caiu um parafuso. Então você vai precisar somente de uma... De uma chave estrela, né? Ai, meu Deus do céu. Meu joelho tá todo doído aqui, cara. Tô todo quebrado. Pior do que véi. E colocar o outro aqui. Então, encaixei um, encaixei o outro. Já tá pronto para a gente dar a primeira ligada, cara. Quero dar a primeira ligada na TV aqui para mostrar para vocês. Beleza? Vamos ver como é que fica. É. Ela fica altinha. Ela fica... Tipo, tá com salto alto essa TV. Então ela... Cansa, viu, cara? Depois diz... Ah, a Gabel não faz exercício. Tá aí os exercícios eu fazendo aqui. E eu vou colocar aquela na tomada. Depois dessa eu não vou nem mais mexer. Não tem mistério aqui. A TV é bivolt. Pelo menos é para ser. Vamos saber agora. Colocamos na tomada. Controle remoto. Eu me lembro que controle remoto a gente não tirava do plástico, viu? Ih, já ligou. Roku TV ALC. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiras ligações dela aqui, ó. O que que tá aparecendo. Então pronto, galera. Essa foi o unboxing nosso, beleza? Agora, as primeiras configurações, primeiras impressões, a gente vai ter nos próximos vídeos, beleza? Acompanha aí. Vou deixar tudo na descrição desse. Salve, salve, amigos. Aquele abraço.